fala pessoal beleza rapidão com mais um vídeo referente ao picpay para quem está querendo receber a transferência quer dizer a segunda parcela do auxílio emergencial através do aplicativo galera olha só eu fiz aqui um vídeo no canal recentemente fazendo a transferência através do picpay como já mostrei aqui no canal né eu fazendo transferência também recebendo aí o auxílio emergencial pela conta bancária e olha só pessoal hoje pela manhã eu fiz aí a transferência do auxílio emergencial pelo aplicativo do picpay certo como vocês podem ver aqui pessoal olha só é você realizou uma recarga aqui de 300 reais num vídeo né onde eu fiz o procedimento é da transferência do auxílio emergencial aqui para aplicativo e logo em seguida eu fiz a transferência para uma conta bancária no caso eu fiz somente de 300 reais aí você pode fazer de 600 e olha só pessoal é acabou de cair aqui a transferência bancária no aplicativo que quer dizer na conta que eu adicionei certo olha só uma hora atrás no mesmo dia pessoal eu fiz a transferência de manhã em uma sete horas atrás lá pelas dez horas se eu não me engano e no mesmo dia ainda é aqui pelas quatro horas da tarde eu transferi dez horas e quando foi quatro horas da tarde é a transferência funcionou de boa e eu consegui receber aqui é o meu dinheiro do auxílio emergencial ok pessoal olha só como vocês podem ver transferência recebida aqui ó picpay serviço né banco do brasil aqui o meus 300 reais já na minha conta aqui no caso eu utilizei o banco da nubank é para você que está querendo fazer a transferência pelo aplicativo o picpay é muito seguro e funciona de boa pessoal aplicativo ele dá até dois dias para o dinheiro cair na sua conta bancária os outros vídeos que eu fiz o procedimento demorou um dia útil para cair na minha conta bancária já essa que eu fiz hoje pessoal de manhã é ela caiu no mesmo dia então é muito rápido mesmo você consegue estar passando o dinheiro do auxílio emergencial para a sua conta bancária não perde tempo se você está esperando aí a opção de transferência no caixa tem funcionar não aguarde pessoal é só usar aplicativo picpay eu vou deixar na descrição um vídeo aonde eu ensino todo o procedimento de como você é é receber pelo picpay o auxílio emergencial transferir para ele e depois colocar na conta bancária para você sacar vou deixar o link na descrição para você tá utilizando aí o aplicativo e logo receber a sua segunda parcela do auxílio emergencial beleza pessoal é isso mais um vídeo do canal só passando para vocês a informação que o aplicativo é muito rápido mesmo em questão de transferência para receber o auxílio emergencial é isso vídeo hoje vou ficando por aqui e até mais